O que era apenas um sonho Nasceu uma banda infernal Chamam-se os Bastilhões Homenagem ao marinheiro Que com mestre e com arte Outra hora foi calafate E um grande podeneiro E já lá diz o ditado Que é certo e verdadeiro Não pode haver aliados Se não houver aliadeiros E os Bastilhões aqui estão Para o carnaval alegrar Saem lá do polourinho O maravilhoso cantinho Fica entre o céu e o mar E já lá diz o ditado Que é certo e verdadeiro Não pode haver aliados Se não houver aliadeiros E os Bastilhões aqui estão Para o carnaval alegrar Saem lá do polourinho Maravilhoso cantinho Fica entre o céu e o mar O que era apenas um sonho Agora é bem real Juntámos toda a pedneira Num grupo bem à maneira Nasceu uma banda infernal Chamam-se os Bastilhões Homenagem ao marinheiro Que com mestre e com arte Outra hora foi calafate E um grande podeneiro E já lá diz o ditado E já lá diz o ditado Que é certo e verdadeiro Não pode haver aliados Se não houver aliadeiros E os Bastilhões aqui estão Para o carnaval alegrar Saem lá do polourinho Saem lá do polourinho Maravilhoso cantinho Fica entre o céu e o mar E já lá diz o ditado Que é certo e verdadeiro Não pode haver aliados Se não houver aliadeiros E os Bastilhões aqui estão Para o carnaval alegrar Saem lá do polourinho Maravilhoso cantinho Fica entre o céu e o mar Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepita, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e nascer Tens o blog do Carnaval